Bom dia, presidente, novos pares, público que nos assiste aqui presente. Presidente, é uma situação breve, mas muito preocupante. É sobre o Bosque dos Angicos, que fica ali no bairro São Joaquim, que faz parte de um convívio de quase 5 mil francanos e de toda a sociedade, mas especificamente 5 mil pessoas que moram ali. E eu já fui procurado algumas vezes por vários moradores e eles sempre falam a mesma coisa. Está sendo invadido moradores de rua, usuário de drogas, tráfico de drogas lá dentro, falta de segurança, lixo, mato alto, ou seja, o bosque está entregue e ele está cada vez mais, cada dia mais, defasado. E houve várias matérias de jornal, houve agora recentemente no Balanço Geral, se eu não me engano, eu sei que foi na Record, uma reportagem muito boa no sentido de expor o problema. foi uma matéria também na qual eu usei para fazer requerimentos e indicações para que aquela área, o Bosque dos Angicos, realmente vire uma área de lazer para crianças, para adolescentes ficarem ocupados no contraturno, para famílias frequentarem o bosque e ter mais uma área de lazer aqui na nossa cidade. Nós lutamos tanto pelo Zoo Botânico para que ele virasse um parque, ele virou, nós sabemos que hoje ele deve ser um dos melhores parques da nossa cidade e a gente inicia essa luta para que o Bosque dos Angicos também se torne referência como mais uma área de lazer aqui para a nossa cidade. Eu passei para a Adriana, se ela puder, por gentileza, passar essa matéria que foi veiculada na Record, para citar a fonte, é na Record. Obrigado. Presidente, além do mais, além dessa depredação, Vossa Excelência, como militar, sabe, no direito penal nós temos uma teoria que ela chama teoria da janela quebrada. E essa teoria, ela tem que ser aplicada na política pública francana. Nós sabemos que a depredação, o lixo jogado nas ruas, isso naturalmente vai trazer os moradores de rua, os usuários de drogas e o tráfico de drogas para dentro desse local, onde não há zeladoria, o tráfico toma conta. Deu certo? Obrigado. 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 mas também através de um cuidado no bosque dos angicos e a gente espera que isso seja acatado, porque os 5 mil moradores ali do entorno do bosque, do bairro São Joaquim, estão no aguardo e a gente espera que o Poder Executivo faça essas ações o quanto antes. Obrigado, presidente.